Chegamos em 2021 e que seja um ano abençoado e repleto de muitas notícias boas. E nesse clima de verão, estamos com várias notícias essa semana. Tem a estreia do elogiado drama Pistos of Woman com Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. Um Tio Quase Perfeito 2 com Marcos Magela. Vamos acompanhar os bastidores do filme Frozen 2 na série Minha Intuição. Então já marca o arroba do seu amigo aí, da sua família, do seu cachorro, papagaio, periquito, de quem você quiser. E vem com a gente para o nosso Drops Art View. Produção, produção, solta a vinheta, solta a vinheta. Fala meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Como foram de final de gênero, de virada, espero que tenha sido uma virada maravilhosa para todo mundo, assim como foi a minha. E que 2021 traga tudo aquilo que 2020 não trouxe para a gente, a vacina. Em clima de férias de verão, Marcos Magela está de volta como Tio Tony, o carismático personagem que conquistou o Brasil. No filme Um Tio Quase Perfeito 2, o Tio Tony aparece mais maduro e responsável, mas perde o juízo quando o namorado da sua irmã, Beto, vivido por Danton Mello, entra em cena como candidato a padrasto, politicamente correto e todo certinho dos seus amados sobrinhos. Um Tio Quase Perfeito 2 estreia dia 7 de janeiro nos cinemas. Oi, Dropseros! Tudo bem com vocês? Então, no dia 7 de janeiro, a Netflix vai estrear mundialmente o filme Pieces of a Woman, estrelado pela Shia LaBeouf e pela Vanessa Kirby. Na história, Martha e Sean são um casal apaixonado e eles estão prestes a ter um bebê. Só que acontece uma tragédia gigante e o bebê morre no dia do nascimento. Então, toda essa historinha de amor acaba aí, gente. Ou seja, pra mim, isso não tem conexão, não. Eles não tinham amor, tá? Era tesão, tesão. E o filme foi um dos maiores sucessos no Festival de Toronto e Veneza e também garantiu a taça Volpe de melhor atriz pra Vanessa Kirby, que também é mais conhecida como Margaret, na série The Crown. A série Minha Intuição, nos bastidores de Frozen 2, chega ao Disney Plus no dia 8 de janeiro. Minha Intuição! Com seis episódios, a série mostra os bastidores da criação da animação Frozen 2, um ano antes da estreia. Com cenas dos produtores e roteiristas decidindo as sequências e as músicas que farão parte do filme, conta também com depoimentos da equipe, animadores e elencos sobre as suas expectativas para o lançamento do maior filme de animação de todos os tempos. E os atores Leonardo Mijorim e Lucas Papi estão juntos no drama A Bicicleta de Papel. Alguns meses antes da virada do milênio, o jovem Ian se envolve em um acidente e acaba matando toda a sua família. Solitário e amargurado, ele recebe a visita de Noah, o seu amigo, que toma a decisão de passar a virada do ano com ele, tornando os dias dele um pouco melhores. A Bicicleta de Papel estreia no dia 10 de janeiro, aqui em São Paulo, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Para mais informações, é só você acessar o Simpla. E esse foi o nosso primeiro Drops de 2021. Então sigam a gente e fiquem ligados que, ó, vem muita coisa boa por aí. E não deixe de compartilhar com seus amigos as nossas dicas, tá bom? Tô de olho. E pra não perder o costume, qualquer dúvida, é só acessar o nosso site www.artesview.com.br para ter acesso a mais informações. Beijo, dropzeros! Um beijo, meus anjos, e até a semana que vem. Tchau!